A atual gestão do Tribunal de Justiça do Acre promoveu em 2019 uma série de ações que revelam o compromisso pela prestação dos melhores serviços e a promoção do bem da sociedade. Além de assegurar os direitos dos cidadãos, a administração implementou inovações que garantem a atuação mais eficiente e com maior qualidade. As audiências por videoconferência, além de proporcionar agilidade processual, segurança a todos os envolvidos no procedimento, também apresentam redução de custos. A ferramenta, mesmo em caráter piloto nas comarcas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, representou aos cofres públicos uma economia de mais de R$ 61 mil. Com a chegada dos equipamentos enviados pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, 35 unidades judiciárias devem receber o sistema no Acre. Desse total, 18 serão contempladas na primeira fase e as outras 17 unidades posteriormente. A continuidade dos serviços do projeto Cidadão permitiram maior aproximação com a comunidade, até mesmo em locais de difícil acesso, como foi o caso da edição do município de Jordão. Também foram ampliadas as edições do casamento coletivo pelo interior do Estado. Somente em 2019, foram 20.507 atendimentos efetuados. O Tribunal também se empenhou nas causas ambientais. Em 2019, houve redução no uso de copos descartáveis de 84,69%, comparado a 2018. A coleta seletiva foi ampliada com a destinação correta dos resíduos e a decoração natalina sustentável contou com a mobilização dos servidores. A ação ambiental também contribuiu para doações de livros e, assim, manteve a biblioteca compartilhada. Outras obras também foram destinadas ao Palácio da Justiça. A realização das Semanas Justiça pela Paz em Casa, que tem à frente a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, em sua última edição do ano, fez o TJ Acre ser o que mais proferiu sentenças e expedição de medidas protetivas, totalizando 8,2% de encaminhamento. Com o apoio da administração, também foi possível a virtualização dos inquéritos policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Rio Branco. Ao lado disso, a presidência instituiu a Coordenadoria da Infância e da Juventude, que promoveu diversas ações, possibilitando 55 adoções durante o ano passado. A administração apoiou as parcerias para a ressocialização dos adolescentes infratores, a modernização nas regras de autorização de viagens para crianças e adolescentes e a inserção no novo Sistema Nacional de Adoção, o SNA. A área da segurança institucional também recebeu um olhar da administração, com a entrega de equipamentos aos militares. 2019 foi um cenário de restrições orçamentárias, e isso exigiu criatividade, além da adoção de boas práticas e rotinas inovadoras. Parcerias institucionais foram fundamentais para as concretizações das ações. E foi assim que a administração atuou, firmando o termo de cooperação e mantendo a harmonia entre os poderes. Essas medidas foram necessárias para a continuidade de ações das gestões anteriores e ações inovadoras. Exemplo disso foi a implementação das citações e intimações eletrônicas, a assessoria virtual, aprovação da tabela de emolumentos de protesto, recolhimento dispensado de imposto sobre serviço de qualquer natureza para serviço extrajudicial prestado por interino nomeado pelo Poder Judiciário Acreano, parcerias com as prefeituras para reforma de fóruns, secretaria de processos unificados, cumprimento de mandados judiciais junto ao núcleo de atendimento ao reeducando no sistema prisional, entre outras. As medidas contribuíram para a modernização da instituição, com ganhos nas comunicações e celeridade processual. A implementação do Sistema Eletrônico de Execuções Unificadas, o CEU, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário em todo o território nacional. Foram desenvolvidas diversas atividades em prol da saúde e qualidade de vida, como as campanhas Outubro Rosa, que levou a uma ação inédita de mobilização da classe empresarial para apadrinhar uma ala do Hospital do Câncer e ajudar na reforma. Setembro Amarelo, Novembro Azul, onde ocorreu uma cicleata e ainda a primeira edição do Sarau do Servidor, uma atividade de interação entre o público. A manutenção do Centro Médico permitiu a continuidade dos serviços da academia, da fisioterapia, aulas de boxe, entre outras atividades para estimular a prática de exercícios físicos aos membros e servidores. A capacitação e a qualificação do corpo funcional foi garantida por meio da Escola do Poder Judiciário, Ex-JUD, por meio de cursos ministrados pelos mais renomados facilitadores do Brasil, com destaque para os cursos de formação de formadores, o Poder Judiciário e os povos indígenas, ambos realizados em conjunto com a Escola Nacional de Formação de Magistrados, a ENFAM, e ainda os cursos de formação para mediador judicial e de alto desempenho. A realização de mutirões criminais e de processos criminais garantiu resposta para a sociedade. O TJ Criano também adotou o programa Justiça Presente, do Conselho Nacional de Justiça, além de aprimorar o cumprimento de penas e medidas alternativas com grupos reflexivos temáticos, violência doméstica, ambiental, trânsito e tráfico. Quase todas as metas estabelecidas pelo CNJ foram cumpridas, com destaque para a meta 4, que é priorizar o julgamento de processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Essa meta foi cumprida bem antes do final de 2019 e deixou o TJ Acre em segundo lugar no ranking nacional de tribunais estaduais. A meta da administração, sem dúvida, é voltada para a qualidade do gasto público, focando na prestação jurisdicional e administrativa de forma celere, eficiente e eficaz. A administração adotou a suspensão de concessão de diárias e a emissão de passagens aéreas, hospedagens e transportes para viagens interestaduais e intermunicipais destinadas a magistrados e servidores. Medida que reduziu o custo em 6,13% em relação ao ano anterior, como forma de valorizar os profissionais da justiça, garantindo a gratificação de alcance de resultados. O sucesso alcançado é fruto da continuidade das gestões, esforço da administração e do trabalho de desembargadores, juízes, servidores e colaboradores do judiciário. Muitas ações foram executadas e muitas estão projetadas para serem executadas neste ano de 2020. A administração do Tribunal de Justiça continuará trabalhando firme para garantir o fortalecimento do judiciário acreano e a ampliação do acesso à justiça para a comunidade, com a missão de pensar o judiciário acreano para os próximos seis anos, conforme determina o planejamento estratégico, considerando o crescimento demográfico do Estado, as inovações tecnológicas e a eficiência da prestação jurisdicional. O objetivo é o de continuar escrevendo com letras douradas a página da história desta instituição.